É pra esculachar, é ruim de aturar essa cobra, caraca! Trabalhei no Butanta, tenho uma cobra de estimação Mostrei pra minha vizinha, ela não acredita ou não Pois minha cobra é danada, não pode ver uma periquita E fica toda oriçada, só pra traçar a periquita dela Só pra traçar a periquita dela A periquita da vizinha é a pertinha boa e bela Passo o dia inteiro olhando, olhando para a janela Só pra ver se eu consigo traçar a periquita dela Só pra traçar a periquita dela Só pra traçar a periquita dela A periquita anda, solta a minha cobra, anda presa Sei que um dia a periquita vai virar minha sobremesa Eu vou traçar a periquita dela Eu vou traçar a periquita dela Passaram cinco semanas, fiquei tão desesperado Minha cobra estava louca, parecia um tarado A vizinha deu bobeira, deu as costas pra janela Tomei uma providência, acabou a paciência Tracei a periquita dela Tracei, tracei a periquita dela Tracei, tracei a periquita dela A periquita da vizinha é a pertinha boa e bela Passo o dia inteiro olhando, olhando para a janela Só pra ver se eu consigo traçar a periquita dela Só pra traçar a periquita dela Só pra traçar a periquita dela A periquita anda, solta a minha cobra, anda presa Sei que um dia a periquita vai virar minha sobremesa Eu vou traçar a periquita dela Eu vou traçar a periquita dela Passaram cinco semanas, fiquei tão desesperado Minha cobra estava louca, parecia um tarado A vizinha deu bobeira, deu as costas pra janela Tomei uma providência, acabou a paciência Tracei a periquita dela Tracei, tracei a periquita dela Tracei, tracei a periquita dela Tracei, tracei a periquita dela Eita periquita gostosa, que delícia Cuide da sua periquita, se não vou traçar ela também